Sabugo! Não, deixa eu te falar, calma! Você tá mentindo! Não, calma coração! Você tá mentindo! Pera aí, deixa eu te falar! E aí, camisinha, beleza? Tá de boa? Estranhando, mano? Bom dia, né? Bom dia pra você também! Só na tranquilidade, aí o Sabugo! Firmeza, mano! Pô, mas é o teu nome, né irmão? Eu vou saber o seu nome se eu tô vindo da quebrada... É só perguntar, tio? É verdade, pode crer! Tá certo! Qual que é o teu nome? É, Marcos! Ae! Vamos juntos aí, ô xoxoto! Deixa eu te falar! Ae, ratazano! Bom dia! Firmeza! Ô brabo, você é brabo? Ou tá só no chapéu só? Qual que é o filho? O chapéu seu tá, ô brabo! O brabo tem nome! Você é brabão? Não, sou de boa! Ah, bom! Tá aqui! Respeta! Família Trebo, viu? Que foi? Tá no dia? Bom dia! Bom dia! Tá com alguma coisa, mano? Tá com alguma coisa? Nada! Tá meio estressado hoje no bagulho! Qual a ideia com você aqui federal, certo, pai? Hum! O barato é o seguinte, mano! Você é da onde? Qual que é a sua quebrada? Interessa? Ei, não interessa, mano! Tô perguntando o bagulho com a educação pra você, mano! Como assim? Da onde que eu sou? Aqui é Peri, pai! Aqui é Jardim Peri! Certo? Eita! Tô louco, mano! Tô daquele jeito hoje, tá ligado? Ô Perereco! O barato é o seguinte! Você é louco, mano! O bagulho tá louco, hein? Louco, mano? O que que tá louco? Hã? Não, o bagulho tá bem louco hoje, mano! Já corrigiu hoje daquele jeito, tá ligado? Por que que tá tudo aberto aí? O pai não tá bom não, Diô! Vixe, problemeceu, mano! É, problemeceu! Tô chegando no bagulho e já vem todo sorrindo pra mim, Diô! Olha aqui a pegada! Tô cansado! Bom dia, mano! Bom dia do caralho, mano! Bom dia! Bom dia! Ah, você já falou, né? Ah, já! Ah, louco! Ninguém ajuda ninguém no bagulho, né, meu? Sim, louco, mano! Acordei numa picadilha! Hoje tava estravando! Tá louco, tio? De manhã! Tá louco? Não, mano! De manhã! Eu tava já aqui! O que que eu tenho a ver com isso? Não, aí empatou! Ei, calma! Tentando trocar uma ideia com você, na moral, dona Medusa! Isso aí que cê já vai pá! Não! Me empatou nada quando te der sua liberdade! Ah, então! Mas tô tentando chegar com você na moral, mas cê já vem na moral! Tô tranquilo aqui na minha, cê vem aqui me importunar! Cê não tem o que fazer, não? Calma! Ô, quebrada! Cê tá me tirando? Já te falei meu nome duas vezes! Você não tem dificuldade de decorar? Não, não! É questão de decorar, filho! Sair, mano! Tô no maior desespero aí! Não tem ninguém pra ajudar no bagulho! Se você quer ajuda, pede, mas com a educação... E você? Dá um papo, então! Hã? Pode falar, então! Ah, vou dar um papo! Não, não, não! Não é questão de guenta, que eu tava tentando! Que eu tô chegando na maior moral, na maior educação de quem tem classe! Eu também fui educado, eu pedi pra você se retirar! Mas eu tô fazendo alguma coisa pra você de errado! Tá me incomodando! E cê pode me ajudar, então? Não, eu não posso! Hã? Não posso! Cê deixa eu falar pelo... Não, não deixo! Cê sabe o que que tá rolando? Não, não sei! Não quero saber! Que fita? Calma! Vou te dar uma fita, Alacraio! Oxi! Calma, mano! É! É um jeito carinhoso, mano! Te dar uma fita! O que cê quer, pão? Quero desenrolar a ideia, mano! Quero desenrolar a ideia! Tô desde as 6 horas da manhã aqui, cara! Eu sou casado, Gil! Então, fica com a fita, irmão! Tá ligado? O lagartixa e o barato é o seguinte, mano! Pô! Pera aí, mano! Cê tá me tirando, porra! Pô! Deixa eu te falar! Tá no mar com 9 letras! Tô desde manhã tentando! Não acredita! É sério isso, mano! Chegou tudo papo a falar de sudoku, parça! 9 letras no mar! E eu tô aqui, perdidinho! Cê acredita? Aí eu falei assim, aquele menino vai me ajudar! Aí eu falei, tá? Cê sabe que cê pode dar um tiro por isso, né? Cê chega do nada nas pessoas assim? Cê tá louco? Cê não quer me ajudar? Não me ajuda! Cê, cê, cê! A sereia não é, né? Solta! Solta! Não, calma! Só fala, senta vida! Deixa eu te falar! Cê tá tirando, né velho? Não, deixa eu falar! Tá no mar com 9 letras! Eu não consigo desde manhã! Pumba! Ninguém cola! Ninguém tem a moral! Já pensa que vai pedir dinheiro! Não é dinheiro que eu vou pedir no bagulho! O que que tem ali com isso? Tá ligado, mano? Porra, mano! Aí fica tudo aí panguando aí! Uma pá de boca aberta, mano! Certo? Uma pangão mesmo, mano! Querido, deixa eu te falar! Tá no mar com 9 letras! Eu não tô conseguindo! Ô, cara! Sai daqui, mano! Pelo amor de Deus, velho! O que? Pelo amor de Deus, não! Sai daqui, mano! Tendo atrapalhando! Tô de boa aqui, botando o trampo! Então, é que eu tô... Faz duas horas e meia que eu tô parado nisso! Tá no mar com 9 letras! Canoa não é! Eu acho! Canoa no mar! Tá no mar! Tá no mar!